O que é que está tocando hoje aí? Renato Sons Bruquev. Dá pra gente ir lá? Dá, festa tá boa, tá cheia, lotada, lotação esgotada. Era tudo com cadeiras, né? Pra nós naquela época isso aqui era o mundo, né? Era grande demais, hoje a gente também não era tanto. Era cheio de cadeiras e tinha um álbum, né? Um forte que fazia o festival de rock aqui aos domingos. E a gente morava ali pertinho, então a gente todo domingo estava aqui junto com a galera aí, assistindo o festival de rock aqui nesse palco aqui. Aí um dia o pai da gente chegou e combinou com o álbum, sem que a gente soubesse, falaram assim, ó, em determinado momento aí do show vocês chamam, eles três estão lá sentados, chamam a gente fazer um rock aí, cantar o rock aí. E a gente sem saber de nada. Aquele negócio, aí chamou a gente, aí todo mundo sobe, sobe, canta, 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 aquele negócio, a gente cheio de vergonha, né? Tímideira, nada. Aí a gente pegou e subiu ali pra cantar o rock. Ah, deixa essa boneca, faça-me um papo, deixa isso tudo e vem brincar de amor, de amor, de amor. Oh, meu bem, lembre-se que existe por aí alguém, que tão sozinho vive sem ninguém, sem ninguém, sem ninguém, sem ninguém, sem ninguém, sem ninguém, sem ninguém. Ah, deixa essa boneca, faça-me um papo, deixa essa boneca, faça-me um papo, de amor. Oh, meu bem, deixa essa boneca, faça-me um papo, deixa isso tudo e vem brincar de amor, de amor, de amor, de amor. Ah, deixa essa boneca, faça-me um papo, de amor, de amor. Oh, meu bem, lembre-se que existe por aí alguém, que tão sozinho vive sem ninguém, sem ninguém, sem ninguém, sem ninguém. Venida, linda, eu te adoro Venida, cumpra com a flor Tua boneca vai te levar Mas viverá o meu amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor